A Polícia Civil de Alto Araguaia vem realizando nos últimos tempos um trabalho importante que é o de divulgação daquelas pessoas que estão foragidas da justiça. Nós estamos agora aqui na delegacia, vamos conversar com o Dr. Marcos Paulo sobre um caso que chamou a atenção, é um caso aí de estupro de vulnerável onde a foto dessa pessoa está sendo divulgada nas redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho pra gente desse caso, doutor. Isso, desde que nós assumimos a delegacia em abril deste ano, nós percebemos que tinha muitas pessoas condenadas ou em processo de investigação com mandado de prisão em aberto, mas tinha tomado rumo ignorado. E nós adotamos a providência de tornar isso mais efetivo. A pessoa quando comete um crime, infelizmente aqui no Brasil, tem aquela peste de certeza da impunidade. Nós temos que mudar essa sensação para que aqueles que pensam em cometer algum tipo de crime, eles tenham a certeza que se cometer, eles serão trazidos ao poder judiciário, à polícia, e serão presos caso sejam condenados. Então nós adotamos essa providência. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 20 foragidos. Desses 20, nós fizemos um trabalho de investigação e reduzimos isso para 12. Os outros 8 ou já tinham sido presos em outras unidades da federação, ou alguns já falecidos. E desses 12, depois que nós fizemos esse trabalho, com a ajuda da sociedade aqui de Alta Araguaia, nós conseguimos prender 3. Então hoje nós estamos com 9 pessoas foragidas com mandado de prisão, desde condenação definitiva, já com trânsito e julgado, como também prisão preventiva, como esse caso recente agora, de suspeita de estupro de vulnerável. Esse caso envolve uma criança, é isso? Isso, na verdade envolve duas crianças, são irmãos, uma criança de 8 anos, uma menina de 8 anos, e um menino de, se não me engano, 10 anos. Aconteceu na Vila Aeroporto. E agora, como é que vai ser o trabalho da polícia daqui para frente? O que aconteceu é o seguinte, é um trabalho de investigação, ainda está na fase de investigação, ainda não tem uma condenação, nós estamos investigando o caso. O que aconteceu foi que em janeiro, o Conselho Tutelar, que, diga-se de passagem, é muito atuante aqui, quero parabenizar aqui os conselheiros tutelares, que fazem um trabalho excelente na cidade, receberam a denúncia anônima de que duas crianças estariam sozinhas num bar na cidade, na Vila Aeroporto. O Conselho Tutelar foi até o local e constatou essa irregularidade e comunicou à família que não poderia acontecer esse tipo de coisa, até porque é crime. E depois, em junho, o Conselho Tutelar recebeu a nova denúncia dessa mesma família de que essa menina de oito anos estaria nesse bar desse investigado na Vila Aeroporto. Foi até o local e constatou-se. E também, o Conselho Tutelar recebeu uma foto dessa menor, essa menor nua, que, em tese, estaria no celular desse suspeito. E levou essa denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público nos chamou, nós estivemos lá no local, até então nós não tínhamos nenhum mandado de prisão, nem de busca e apreensão, e constatamos ali suspeitas, indícios de que aquela denúncia era procedente. O ato contínuo nós representamos no Poder Judiciário por busca e apreensão e prisão preventiva desse suspeito, foi prontamente atendido pelo Poder Judiciário, e na semana passada nós tivemos o local para cumprir o mandado de prisão e busca e apreensão, e o suspeito já não estava mais no local. Ele fechou o bar, pegou a mudança dele e levou para outro local aqui na cidade e tomou o rumo ignorado. Então, a partir do momento, ele está foragido, então nós estamos procurando até para que ele preste os escoarecimentos, que nós estamos na fase, como eu disse, de investigação. Apesar de nós termos indícios, nós não podemos condenar essa pessoa. Todo cidadão que comete qualquer tipo de crime, por mais bárbaro que seja, ele tem a oportunidade de se defender. Então, tanto é que o mandado é o mandado de prisão preventiva. O que é preventivo? É para que a pessoa seja presa e possa esclarecer os fatos. Depois ela vai exercer o direito dela de defesa e contraditório. Mas os indícios, até agora apurados, apontam que sim, ele estaria cometendo esse tipo de crime. Até porque ele teria uma passagem, um histórico, de ter cometido um crime parecido com esse na região de Pedra Preta. A partir de agora, a polícia conta com a comunidade para chegar a essa pessoa? Exatamente. Não só esse caso específico, como os outros oito. Hoje nós temos nove foragidos. Então, qualquer informação que a sociedade tiver dessa pessoa e dos outros oito, ligue no 197. Nós recebemos denúncia anônima e nós vamos investigar para trazer essas pessoas para que cumpra aquilo, pague aquilo que eles cometeram, de retribuição daqueles crimes que eles cometeram. E aí E aí